Veja bem, eu, na verdade, eu me considerava um polivalente, uma pessoa capaz. Quando eu digo que eu me considerava, é que na medida que os anos passam, a nossa capacidade diminui. Então eu, por exemplo, eu tenho que sobreviver, eu tenho um trabalho. Um trabalho que não tem nada a ver com a minha atividade intelectual. E eu sempre gostei de fazer política, o que sempre foi uma certa prioridade aqui, candidatura, deputado, prefeito, apoiando outros, etc, etc, etc. Então realmente fazer três coisas e ainda escrever livros, trabalhar, sobreviver, fazer política, escrever livro, chegou um ponto em que eu resolvi, olha gente, eu não consigo fazer mais as três coisas ao mesmo tempo. Eu vou ter que priorizar. Claro, o pão de cada dia é necessário, se batalhar por ele, que a tradição da gente tem que viver de alguma coisa, livro, literatura, nem política. Política dá, dá direito, a muita gente vive de política, mas dessa política eu não sei viver, eu não sei fazer essa política que rende dinheiro. Eu só sei fazer a política que rende ideias, que rende ética, que rende outras coisas. Então essa não dá dinheiro, o livro não dá dinheiro, o livro não dá dinheiro. Eu quando esse livro Liberdade de Todas Deus saiu, eu até recebia um dinheirinho e tal, porque esse livro chegou a ser por algumas semanas, se está na lista de mais vendidos, inclusive da Veja, de vários jornais e revistas a nível nacional. Chegou. Saíram duas edições no mesmo ano, logo depois e tal. Uma edição que no Brasil é o quê? Quatro exemplares. Então, oito exemplares foram vendidos naquela época. Bom, deu alguma coisa, não muita coisa, mas depois eu praticamente abandonei, embora eu nunca parei de escrever, de ler e de escrever. E eu atualmente, eu esses dias estava revendo o meu banco de projetos e tal, eu tenho uns quatro ou cinco livros em andamento. Primeiro eu tenho os dois ou três livros que mais ou menos concluí, um deles é a história da capitania de Porto Seguro, outro deles é uma história da esquerda, um pouco a experiência que eu vivi ao longo dos muitos anos da coisa. Cheguei a fazer um livrinho que não cheguei a levar adiante, que foi uma história da ditadura militar, do período daqueles 20 anos de ditadura. Bom, depois disso eu tenho uns três inícios de trabalhos de ficção que estão mais ou menos em andamento. Um é uma história interessante, o que eu chamaria, eu chamo assim, como nome provisório, do pequeno ditador. É uma história desses nossos pequenos, desses tiranetes que nós temos no interior. No interior. Né? Desses tiranetes. Desses tiranetes que fazem essas, que são muito conhecidos e tal, botar isso num romance, assim, como um usurário. Uns de direita, uns de esquerda. Uns de mais esquerda. Uma vez aqui disse que já existia a oligarquia de Antônio Carlos Magalhães de direita, que ia fazer uma oligarquia de esquerda. O Dorico disse isso aqui, né? Aqui na Bahia do Centro do Sul. E tem esse, tem um outro que eu, 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 ela é um projeto maior que eu tenho, que tenho desmovido, tenho alguma coisa escrita, já esboçada, programada, que é a desesperança. Porque, veja bem, eu sou da geração que teve uma imensa esperança na transformação, na mudança do mundo. E essa geração, em certa medida, não que ela fracassou, mas o mundo que ela tentou construir fracassou. A experiência soviética, a experiência do socialismo, etc, etc. Vamos ter a oportunidade de discutir isso um pouco aqui, na quinta-feira, com relação aos 50 anos da Revolução Cubana, a influência da América Latina, que é o tema para o cólmo e para a parede. Mas, vejam bem, então, a desesperança, ouve, então, a gente vê muita gente que teve esses ideais, que enveredou pelos mais descabidos, pelos mais diversos descaminhos. Então, essa questão da desesperança é um tema que me domina e que, sobre o qual eu estou, eu tenho um projeto em desenvolvimento e tal. E tem mais uns dois projetos menores, até projetos históricos com relação ao nosso ambiente, ou nada, as coisas menores, e mais um ou dois projetos, assim, a nível de ficção. E sempre a gente pensa também nas memórias da gente, a gente sempre escreve alguma coisa. Eu nunca deixo de, de vez em quando, escrever um pouco da minha experiência, desde a época de secundarista, de líder estudantil, que é a União Baiana de Estudantes Secundários, na União Brasileira de Estudantes Secundários, e, enfim, na vida clandestina, na prisão, etc. Então, botar um pouco, tudo isso no papel também é bom, eu tenho também. Então, na verdade, eu concluindo, respondendo, eu faço várias coisas, escrevo várias coisas ao mesmo tempo. Claro que quando chegou o momento de priorizar, aí tem que priorizar, então eu não concluo. Bom, o Roberto Martins falando sobre a questão do cidadão escrever vários livros de uma só vez, pegar vários temas e começar a desenvolver esses temas. É isso aí. É isso aí. Deixa eu aproveitar a oportunidade de conversar aqui com o Sumário, o Sumário que representa hoje aqui, juntamente com seus pares, evidentemente, o Ponto de Cultura. E essa iniciativa, pelo que se percebe, é uma iniciativa, além de inteligente, é muito cultural. O que está acontecendo? Conta para a gente aí. O Ponto de Cultura é esse projeto nacional, do governo federal, que a gente também está integrado a ele, e nós temos um planejamento anual de fazer várias atividades, no campo das artes, teatro, artes plásticas, ciclos de debates literários. Então, esse é o momento que está acontecendo. Exatamente, em cima de escrever. Isso, a literatura é o tema de hoje. É o tema principal, fundamental, é o tema de hoje. Sobretudo nessa semana do escritor. Então, nós temos uma programação toda nessa semana, até sexta e sábado. Com relação ao escrever, ao escritor. Nós temos aqui, ó... Me dê o nome desse pessoal que está aqui reunido hoje. Tarcísio Formiga. Deixa eu ver aqui. O cordelista vai nos falar agora sobre a experiência de cordel. Então, Tarcísio, por favor, o que você... A sua inspiração, porque você tem um detalhe. O seu estilo de cordel, ele está muito próximo do repente. Eu percebo isso, talvez é um engano meu. Você tem uma poesia também apurada, talvez... Nesse livro, muito mais do que o cordel, esse, digamos, tradicional.